Esse negócio não vai dar certo. Meu, lógico que vai dar certo. Fala, João Kleber, Belém! Tá com medo? Ei, João! Pois é, eu tô falando com o Toninho, não vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar, meu. Vai dar que você vai ver, João. O chicote vai estralar. Oi, moço. Quanto você cobra pra me levar até Perú? Perú? Que lugar aí? No centro. Então, na verdade eu pedi pelo relógio, você sabe, né? Mas vai dar uma faixa de 55, 60 paus. É isso? Deixa eu ver se eu tenho esse dinheiro aqui. Beleza. Ah, eu tenho no centro. Vamos lá? Ok, é lá no centro. É o seguinte, eu preciso de três quarteirões aqui. Quanto que fica? 12 reais. Rapidinho. Vai, pode ser. Pode você me levar lá? Não. Não vai mesmo. Você tá louca? Porque ela é sua mulher? Alguma coisa sua? Não vai levar. Ela é alguma coisa sua? Você não vai levar. Eu pedi o tacho primeiro. Moça, tira o pé da minha janta. Ela é mulher sua? Você não vai levar ela? Amiga, deixa eu te explicar. Porque eu sou obrigado a te levar. Só o que me faltava agora. Porque eu sei que a primeira é gostosa, você não quer levar ela. E eu falei alguma coisa de gostosa aqui? Ah, é a aparência? Eu acho que não vai levar. Eu te denuncio hoje. Ela tem pilates. Ela pode ser uma criança. Você não vai. Você não vai. Não, menina, moça. Ó, querida. Deixa eu te embarrar. Olha aí, ó. Aceita, eu estou super atrasada. Aqui bateu o quê? Não, é, não. Dá licença. Ai, ai, ai. Não apertão, moça. Jesus. Boa tarde. Boa. Quanto fica a corrida pro Jardim Peri? Jardim Peri? É, quanto tempo mais ou menos? Vai dar daqui lá agora com um pouquinho de trânsito. Uma hora e quinze mais ou menos. Vai dar uns setenta pão. Ah, eu vou querer sim. Vamos lá? Moça, é o seguinte. Eu preciso ir a três quarteirões daqui na minha aula de pilates. Rapidinho. Então vai dar uns doze reais. Pode ser, pode ser. Vamos lá? E eu? E eu? E eu? Não sei o quê. Ela é pessoa. Não sei de nada, amiga. Vou levar a moça. Gente, isso é um absurdo. É verdade. Ainda é pra ver com a mulher, mano. Travesti. Travesti. Não é? De cabeça, tchau. Isso é um absurdo. Boa tarde, moça. Por favor. Tudo bem? Eu gostaria de uma corrida pro Morro Doce. Quanto fica? Morro Doce? Morro Doce. Então, meu amor. Lá vai dar uma faixa de uns quarenta e três, quarenta e quatro. Quarenta e quatro, tá bom. Vamos lá? Vamos. Aqui, boa tarde. Eu preciso ir pra minha aula de pilates. Três ruas aqui abaixo. Pertinho. Doze reais. Não é isso? Eu só peguei daqui. Você quer ir? É, eu quero. Vamos lá? Moça, a minha tá quarenta e três. Eu cheguei primeiro, moça. Eu tenho meus direitos. Você não vai. Não, peraí. Eu cheguei primeiro. Não, querida. Eu sei, mas só que é o seguinte. Ela vai aqui do lado, né? Não, mas a minha corrida vai dar mais, moça. Pra mim não importa se dá mais. Ela vai pro pilates, né, querida? Você vai pra onde? Eu vou pra minha casa. Você vai lá por onde? Você vai pro morro? Minha filha, eu estou atrasada. É um direito meu, tem meus direitos. Presta atenção. Você está atrasada. Ela vai pro pilates. Eu sou cliente, não importa. Eu chego aí primeiro. Mas a senhora vai lá pro Morro Doce. Não interessa. Você tá aqui pra trabalhar pra fazer o seu serviço. Bebê, onde que é? Aqui, trem. É aqui do lado mesmo? Ela pode ir andando. Dá um tempo aí. Senta ali no banco que eu venho te buscar. Beijo. Então fica aí insuscitada. Beijo, insuscitada.